O que é que a gente teve no meio de três chances claras no primeiro tempo, não conseguiu converter e o Vitória acabou achando um gol lá e depois fez o segundo? É muito difícil poder fazer uma avaliação, mas é duro para a gente principalmente deixar de ganhar um gol nesse gol, e nós deixamos de ganhar, nós tivemos boas oportunidades, acho que nós falhamos ali na hora de finalizar, e isso acabou conspirando contra nós aqui, porque um lance no lateral, porque a gente tinha três jogadores na bola, nós conseguimos tirar a bola e a bola sobrou para o Marcelo, para o chute, pé esquerdo, pensado ali, e é claro, nos trouxe algumas dificuldades, mas eu falo assim, a gente buscou o resultado, a gente veio jogar fora de casa, nunca é fácil para ninguém, a equipe teve muito volume de jogo, principalmente no primeiro tempo, criamos boas oportunidades, e é claro, o futebol é extremamente correto nesse quesito, quando você não consegue transformar suas oportunidades em isso, você acaba dando muitas chances de poder sair derrotado. O que está acontecendo? Nervosismo, ansiedade, por que treinar está acontecendo, tem alguma explicação disso? Não, é, o futebol é assim, né, a gente sabe, os jogadores estão ali tentando fazer o seu melhor, a situação de treinamento é uma, a situação de jogo é outra, completamente diferente, a gente prepara muito essas situações, a gente tem no elenco, alguns jogadores que de alguma forma de outra, fazia muito tempo que não jogavam mesmo, isso cria uma certa dificuldade, mas nós temos que continuar trabalhando, eu acho que hoje principalmente a gente deixou de, eu falo muito assim, não desmerecendo o Vitória, que é um grande treinador, admiro muito o trabalho do Marcinho, mas hoje o América deixou de vencer, o América hoje deixou escapar um resultado em função de erros na hora, talvez o mais importante, que é o momento da finalização. vamos sair desse buraco, a gente tem que continuar trabalhando, uma hora as coisas tem que conspirar a favor, a gente tem, não adianta a gente ficar lamentando isso, eu não mudo em absolutamente nada daquilo que eu penso, a gente está trabalhando muito, a equipe eu acho que tem dado uma resposta boa, a gente não teve nem dentro nem fora de casa, nenhuma equipe que veio, que de alguma forma nos sufocou, foi muito melhor que a nossa equipe, eu acho que até pelo contrário, em várias oportunidades, nós criamos, estamos melhores que os nossos adversários, é que a nossa situação já é complicada, e é aquilo que a gente fala, aí, para todos é muito tranquilo hoje, marcar uma falta contra o América, é muito fácil deixar de dar um cartão para o adversário, é muito fácil amarelar a equipe do América, porque, não estou falando assim, principalmente a nossa imprensa, mas principalmente a imprensa nacional já rebaixou o América, já rebaixaram, e parece que alguns lábitos também não fazem nenhum, não vêm apitar da forma que eu acho que é uma forma correta, que é ser justo, né, então, o Chiesa hoje mesmo fez uma falta sem bola, eles conseguiram marcar a falta contra a gente, dar cartão amarelo para o jogador, e depois que a gente pressionou ali lá de fora, o Eduardo foi falar com ele que a falta foi do Chiesa, fácil, né, é fácil fazer isso, é fácil dar o cartão amarelo, e ainda no mesmo lance, ainda amarelo o Jonas, amarelo, é fácil fazer isso, eu acho que a gente tem que, principalmente, ter dignidade, continuar batalhando, muitas vezes as coisas ficam difíceis, mas a gente tem que enfrentar acima de tudo, ter coragem para o enfrentamento, e nós vamos assim até a última gota, o último jogo, até o último minuto, o último segundo, isso é o que eu peço para a nossa equipe, nós vamos, tenho muita esperança que nós vamos buscar vitórias, elas estão se aproximando, e espero que a gente possa, já no clássico, buscar esse resultado.